Quem sou eu pra poder te amar de uma maneira errada? Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada? Bota na pegada do Nilson Raqueiro, papai estourou seu menino! Quando a noite vem, eu olho pro céu e me falta coragem Fico me lamentando, falo da boca pra fora coisas e bombagens Deus eu te peço por favor, traz de volta o meu amor Senão eu morro de saudade Vejo a sua foto e uma frase linda escrita no espelho Não sai da minha mente, seu sorriso lindo lembra o tempo inteiro Não vejo a hora de te encontrar, só preciso te amar Quero matar meu desejo Quem sou eu pra poder te amar de uma maneira errada? Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada? Não custa nada lembrar, só resta é te falar Eu era aquele cara Essa é nossa Estourou seu menino Isso é Nilson Raqueiro Quando a noite vem, eu olho pro céu e me falta coragem Fico me lamentando, falo da boca pra fora coisas e bombagens Deus eu te peço por favor, traz de volta o meu amor Se não eu morro de saudade Vejo a sua foto e uma frase linda escrita no espelho Não sai da minha mente, seu sorriso lindo lembra o tempo inteiro Não vejo a hora de te encontrar, só preciso te amar Quero matar meu desejo Quem sou eu pra poder te amar de uma maneira errada? Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada? Não custa nada lembrar, só resta é te falar Eu era aquele cara Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada? Não custa nada lembrar, só resta é te falar Eu era aquele cara Renovador na forma pra você, Zé Velho Estourou, papai E aí Vou te assistir 사건 Obrigado.